Aí você vê lá o André Rocha que é zagueiro pra tentativa da cabeçada, Bruno olha o toque! GOOOOOOOL! De Marcelo para o Atlético! O Atlético sai na frente, esse toque aí do Marcelo! Resta saber se a bola já estava dentro do gol ou não! O desvio do André Rocha na primeira trave! O Bruno acompanha, não salta, não esboça a defesa! Marcelo chega e toca! Sai pra comemoração! Por enquanto vamos de Marcelo! Fazendo assim o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro! Ele que realmente contra o Flamengo leva muita sorte! Colocou pro pé esquerdo, ficou marcado pelo Paulinho, recuou no Edno, adiantou, vai receber o Ferreira! Edno bateu, Bruno, GOOOOOOOL! Do Atlético! Edno, número 6! Ele faz a tabelinha, o Marcelo protege, o Ferreira consegue dar um toque sutil! Ele chuta praticamente no meio do gol, o Bruno espalma, mas a bola vai de mansinho! E morre centímetros além da linha fatal! Edno, 2 para o Atlético, 0 para o Flamengo! Edno, número 7! E aí Edno, número 8! Obrigado.